O Leonardo desabafou, rapaz, na live do Vila Mix e eu quis destacar só esse trecho aqui pra vocês conferirem. Roda a vinheta! A outra, hein, bonita? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, vamos bater 10 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito aqui, a gente fala tudo sobre sertanejo, bastidores, polêmicas, curiosidades e muitas outras novidades que a gente vai acabar trazendo aqui pra vocês. Segue a gente lá no Instagram, turma. Eu tirei uma foto com o Zé Neto na resenha, porque eu fui pra Barretos, né? Confere lá a foto lá no Instagram, lá, véi. Ficou muito engraçado, cara. Mandar um abraço aqui, um beijo, um abraço aqui pro Zé. Ele é uma pessoa sensacional, cara fora da caixa mesmo, fora da curva, é um cara do bem, transmite energia boa, né? Segue a gente lá no Instagram, o meu do TV, meu sertanejo e o da Juliana. Bom, turma, esse não é o resumo da live do Vila Mix. Eu vou fazer este resumo da live do Vila Mix no próximo vídeo. Eu quis destacar essa parte aqui do Leonardo, porque eu achei muito interessante o que ele falou. Já agradecer aqui o Fernando do Tono Boteco, ele que me mandou este vídeo aí. Agradecer. Se você quer também saber sobre mais memes de sertanejo, vai lá no Instagram do Tono Boteco. Ele faz um trabalho sensacional. Então, a gente foi pra Barretos, né, agora, no sabadão, fazer a live com o Felipe Thiago. E rendeu a live, né? Mandar um abraço aqui pra galera do Felipe Thiago lá, Tizinho, Raquel, todo mundo. Eles recepcionaram a gente muito bem. A gente fez a live, deu muito bom, mais de 300 mil pessoas, muitas doações. Foi muito interessante. E a live rendeu, né, rapaz? Até pintaram meu cabelo na live, pelo amor de Deus. Nossa, deixa eu pôr um chapéu aqui. Falando já sobre o Leonardo, ele falou um pouquinho sobre os artistas que são ingratos. E também, ele vai dar mais valor ainda no trabalho dele depois dessa quarentena. Porque ele tá com saudade de fazer shows. Ele falava e reclamava, né, segundo ele, que ele não aguentava mais viajar. Né, pô, mais de 30 anos de carreira aí. Nem sei quantos anos de carreira tem o Leonardo. E ele falou que ele vai parar de reclamar, porque ele sentiu falta nessa quarentena. E também ele falou sobre os artistas ingratos. Eu achei muito interessante o que o Leonardo falou. São poucos artistas que têm coragem de falar isso. Eu conheço artistas, sim, que maltratam fãs. No começo da carreira, é mil maravilhas, né? Eles pagam pra ter fã, não é verdade? Agora, quando os caras chegam no sucesso, os caras... Mala, maltrata fã, não responde fã, não tira foto com fã e etc, né? O Leonardo não quis passar nomes lá pra não se queimar. Eu concordo com ele. Mas foi muito interessante o que ele falou. Confere o vídeo aí. Não, eu, quando acabar essas... Deus abençoar que isso também vai passar logo. E quando acabar isso, eu... Eu nunca mais vou reclamar de trabalho. Nunca mais. Porque os artistas, eles são assim... O artista é um bicho muito... Ingrato. O artista, quando está começando a carreira... Ele fica pedindo a Deus pra alguém pedir um autógrafo pra ele. Alguém passa e fala... Ah, você é o fulano. Tira uma foto comigo. Ele faz sucesso, ele vira a metidez, ele vira as costas. Tem um monte de gente aí que eu tô falando. Eu vou citar o nome aqui pra não ficar feio pra mim. E pra muita gente que tá assistindo. Que os fãs reclamam, né? Reclamam de mim também. Fala que eu sou... Grudento, preguento. Mas, olha... Depois dessa pandemia aí... Eu tava conversando com o Tom Cavalcante. Tom Cavalcante, um beijo pra você. Que depois de 120 dias parados, eu nunca mais... Quando eu voltasse a trabalhar, nunca mais eu ia chegar em casa e falar assim... Gente, eu tô cansado. Eu tô cansado de viajar. Aí ele mandou o cacacazinho pra trás e falou assim... Muito menos eu, amigo. Nunca mais eu reclamo. Eu tô louco pra viajar, louco pra trabalhar. Né? Então... Gente, ó... Essa... Vamos refletir, hein? Esses dias difíceis que nós estamos passando... É pra gente refletir bastante... O que nós fomos... O que nós somos, o que nós seremos. Então... Eu tô pensando assim. Sabia? Dá valor. As coisas mais simples... Porque as coisas mais simples, às vezes... Pensando bem, são as... As mais importantes na vida da gente. Ah, moleque! Rapaz, falou e disse, hein, Leonardo. Ele é o pai das lives, né? O rei das lives. O pessoal tá apelidando ele, né? Porque ele já falou... Já fez mais de cinco lives e participou, né? De lives. E não... A gente não enjoa, né? Do Leonardo, cara. Ele sempre tira uma piada do bolso. O jeito dele de ser. Todo mundo quer ser amigo do Leonardo, né? Pô, cara... O cara sensacional. Um abraço aqui pro Leonardo. Não sei se ele assiste o nosso canal. Acho que não. Mas se ele assistir também, um abraço pro Leonardo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam sobre este vídeo. Vamos bater 10 mil likes neste vídeo aqui, turma. Confio muito em vocês. Muito obrigado a todo mundo que tá engajando aqui no canal. A gente tá com uma crescente muito bacana. Vamos bater aí 650 mil inscritos. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Só pra você ter uma noção aqui, a proporção. Acho que só 30% que assiste o nosso canal é inscrito. Então clica no botão inscrever-se aí, rapaz. Vamos bater 650 mil inscritos. Custa nada. A gente que fala tudo sobre Sertaneja aqui. Os bastidores, polêmica, fofoca, curiosidade. Tudo sobre o mundo Sertaneja. A gente tenta trazer aqui pra vocês as notícias, resumos das lives. E muita coisa massa pra vocês. Que a gente tem umas novidades aí essa semana que a gente vai anunciar pra vocês. Beleza? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Fala comigo, rapaz. Tamo junto. Agradecer ao Zé também, velho. Que ele desejou parabéns aí. Também agradecer a todo mundo que me deu parabéns lá no meu Instagram. Valeu mesmo, turma. Fiquei muito feliz aí com todo mundo me mandando mensagem. Eu ainda vou tentar responder todo mundo, né. Foi muita gente. Acabei me perdendo todinho aqui no celular. Ainda tô continuando respondendo. Galera. Tá, turma. Então, muito obrigado aí. Tô muito feliz aí com o andamento do canal. Feliz que vocês estão gostando do conteúdo também. E é isso aí. O motor aqui fez 2.8, rapaz. Mas o motor tá novinho, tá zerinho. Ele não tá velho não. Tá experiente. Tchau. Obrigado, turma. Valeu. Vamos. Tchau. 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 Tchau.